Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje, vou estar ensinando pra vocês aí como tá salvando a sua escalação. Pra você que sempre quando vai jogar com times diferente, aquela formação é a formação padrão e às vezes você quer já jogar com a formação salva e não sabe como fazer. Vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo. Primeiramente a gente vamos em personalizar, vamos aqui em escalações. Lembrando galera que temos aqui vários times já com a escalação feita. Vou mostrar pra vocês aqui o PSG, tá com a formação que meu irmão joga. Aqui tá do jeito que meu irmão joga, vou mostrar pra vocês bem rápido. Como vocês podem ver, tá ali o nome dele, Fábio, e aqui tá o padrão do PSG. Vou mostrar pra vocês aí como você vai fazer isso aí bem rápido, bem simples. Não tem segredo, eu gosto muito de jogar com o Barcelona. Inclusive nesse FIFA 23 eu vou estar jogando com o Barcelona. Aqui primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos criar um nome, como vocês viram ali, deixa eu voltar. Vou criar um nome aqui, nova escalação. Apertei X, o que eu vou fazer? Vou botar um nome que eu quero. Vou botar aqui só a abreviação, botei WP. No momento que a gente cria a nossa escalação a gente vai vir aqui. Vou apertar R1 pra estar escolhendo a formação que eu jogo. Qual é a formação que eu jogo? 433 em linha. Aperta aqui o L1. O que eu vou fazer? Vou inverter os dois jogadores aqui, Dempey e Dembélé. Eu gosto de jogar com eles invertidos. Aqui do lado do Pedri eu vou colocar o Torres, que é o Ferran Torres. E aqui onde está o Brusqueza eu vou colocar o Rafinha. Vamos lá, mudei aqui. Eu gosto de jogar com o Condé na lateral. O Piquet vai comer banco. Quem vai jogar o lugar dele é o Christensen. E lembrando também, galera, uma observação muito importante. Essa formação aqui, você vai estar jogando com ela contra seus amigos. Copas também, que você queira jogar aí. Porém, lembrando que tem que estar nos elencos offline. Não pode estar na atualização ao vivo. Ou seja, cerca de dois a três meses você vai ter que estar editando aí a sua formação. Porque alguns jogadores não vão estar mais aqui. Inclusive a Balma Young, né? Por exemplo, vou estar deixando ele aqui no banco. A gente já vai fazer a formação já se acostumando com o time novo do Barcelona. Deixa eu ver aqui. Esse deixa aqui também não está. Vou só colocar os jogadores aqui que ainda estão no Barcelona. Vamos lá, o Garcia. Por enquanto a gente vai jogar sim, com dois zagueiros no banco, um goleiro reserva, três meio de campo e um atacante, que é o Fati. Terminamos aqui o ataque, meio de campo, a zaga. A gente vai lá em funções, táticas também. Se você quer mexer, você pode fazer isso. Funções, vou deixar o Lewandowski de capitão. No temporadas eu jogo com ele de capitão, né? Por mais que o Alba é o jogador mais velho aqui do time. Aqui a gente pode mexer nas faltas. E escanteio, pênalti. Só o pênalti aqui que eu vou mudar. Vou deixar o Lewandowski. Bate o pênalti muito top, né? Muito bem. E aqui o escanteio. Eu gosto de deixar os jogadores com os pés invertidos. No caso, escanteio esquerdo eu boto um cara direito para bater. E o escanteio direito eu boto um cara canhoto para bater. No caso aqui já está do jeito que eu jogo. Terminei aqui. Vou apertar a bolinha. Temos a opção aqui, ó. Sim. Apertei sim. Agora, o que a gente vai fazer, WP? Vocês estão vendo aqui a opção triângulo. Vocês vão apertar o triângulo naquela opção onde está a linha para vocês aí, ó. Selecionar como ativo. E vai ficar ali uma caixinha com uma estrela. No momento que eu salvei, a gente vamos ter essas duas formações aqui, ó. Padrão Barcelona e padrão WP. Essas duas formações aqui, galera. Quando vocês forem jogar Copa com seus amigos, a gente vai deixar no card aí para vocês. Vocês vão ter essas duas opções aqui para estar jogando. Vamos lá. Terminamos aqui. Apertei a bolinha. Vou mostrar para vocês aqui como vai funcionar agora na hora de você estar jogando aí uma gameplay. Vamos lá. Jogo rápido. Vamos escolher aqui o time do Barcelona. Jogar aqui para vocês bem rápido. Botei aqui no meu controle. O WP. Ó. Partida clássica. Vou escolher aqui o Barcelona, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Fases ao vivo. Não. Você tem que deixar no fases ao vivo. Não, galera. Por quê? Ó. Vou apertar X aqui. Apertei X. Vamos lá. Vamos enfrentar o time do Real Madrid mesmo. Botei aqui para vocês verem a formação, ó. Está do jeito que eu jogo. Está a formação salva. Se eu jogar 10, 20, 30 jogos com o time do Barcelona, mesmo se eu pegar outro time e depois for jogar aqui de novo, vai estar essa formação. Porque eu deixei lá salva e deixei ela como ativa. Só que, porém, galera. Se você fazer isso daqui, ó. Apertei triângulo. O elenco online ficou ligado. Ligado. Ou seja, o Barcelona vai estar com a formação atual. Ou seja, o Barcelona de hoje vai estar com a formação de agora. Olha só. Já mudou tudo, ó. O Fati, Thames ali, o Debelê. Mudou o time todo, praticamente, ó. Pedri. Eu não jogo com o Pedri nem com o Busquê. Ou seja, como eu falei, desliguem a atualização ao vivo, ó. Desliguei. Elenco os offline. Vamos lá de novo. Mostrar pra vocês. Pra quem aí é meio leigo, né? Que pra quem não entende muito bem, ó. Já vai voltar a minha escalação normal, ó. Como eu mostrei pra vocês aí, ó. Viram só? Não tem segredo, galera. Uma coisa bem legal, bem top. Você vai ter sua formação aí salvada em todas as partidas. E outra coisa importante. Igual eu gosto de jogar com o Barcelona e com o Manchester United. Eu vou deixar também a formação salva do Manchester. E assim que eu for jogar com meus irmãos, meu cunhado, né? A gente vai estar jogando desse jeito aí. Beleza? Então, galera. Gostaram do vídeo? Deixem seu like. Compartilham. Se inscrevam. Não sei porque aqui tá 3 minutos, mas... Vamos lá. Botei 6. Se inscrevam. Deixem seu like. E deixem nos comentários aí o que achou do vídeo. Até a próxima. Tchau. E fui! E aí